Senhores Deputados, este também foi o Governo e o CDS esqueceu-se de dizer que passado dois meses do início das aulas fez com que existissem milhares de crianças neste país e de jovens que ainda não tivessem as pessoas colocadas. E ninguém pode esquecer, ninguém pode esquecer os impactos que isto terá no percurso educativo destes jovens. E o que nós aqui entendemos é que é impossível, é impossível separar estes problemas da opção pela precariedade. Sucessivos Governos PS, PSD e CDS têm recorrido ilegalmente à precariedade para suprir necessidades permanentes das escolas com professores. Em 10 anos aposentaram-se 40 mil professores. Este Governo despediu 20 mil professores contratados. E os senhores ainda acham que é pouco. Não é pouco. Os professores fazem falta nas escolas e têm que ser colocados. A proposta que o PCP aqui traz obriga o Governo a realizar aquilo que já está previsto na lei. Não é inconstitucional. O Governo no ano de 2015 já tem que, de acordo com a lei, realizar um concurso geral intercalar. E o Sr. Deputado sabe disso. O Sr. Ministro já o assumiu aqui. A lei obriga que em 2015 o Governo assuma a obrigação de um concurso para a contratação de professores e para um concurso para a mobilidade interna. A proposta do PCP é para que isso responda às necessidades permanentes. Para que a precariedade deixe de ser um fator de instabilidade na escola pública e defesa do emprego com direitos.